Todos os dias a cena se repete nos terminais e paradas de ônibus de Fortaleza com aglomerações causadas pela espera do transporte coletivo que teve a frota reduzida por conta da pandemia da Covid-19 Por aqui, manter o distanciamento de 1,5m a 2m é quase impossível E quando o tão esperado ônibus chega, um novo desafio entrar e se proteger do vírus até o destino final A gente só procura o álcool e fica afastado, fica até em pé para não encostar nas pessoas Como é que é visto? Se o ônibus vem lotado, não tem como? Ah não, não dá, porque pega uns mais vagos, mas lá para cá vem aumentando as pessoas Aí vai todo mundo ficando junto E diante dessa situação de aglomeração, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a ampliação da frota do transporte coletivo na cidade Iniciando a partir de hoje, com a inclusão de 50 ônibus extras nos horários de pico Ou seja, aqueles onde a demanda da população é maior E a previsão é que até o dia 17 de fevereiro, esse número chegue a 200 ônibus extras Esses veículos são usados da forma mais apropriada possível Tanto em relação ao horário de uma demanda, quanto àquelas linhas de volta procura Além disso, no dia 12 de sexta-feira, teremos mais 100 veículos já programados diretamente nas linhas E são naquelas linhas que, verificado diariamente a demanda, se mostrar necessárias, especialmente próprias Fora isso, no dia 17, quarta-feira da semana seguinte, mais 50 veículos diretamente já programados na frota Também levando em consideração as linhas com maior movimentação